Fala gente, bom dia, Tony Trilha, Tony Trilha na área Tony Trilha vai lá na praia do Gita, com vontade de ir lá De repente até o Morro do Gia Se desce, é legal o Tony do Drone, vai levantar o Drone lá na praia do Gila, no Morro do Gila Mas deve estar muito Nordeste, lá Porque aqui já está muito Nordeste aqui agora Então lá vai ter muito vento, lá Então, mas vamos ver a gente lá Vamos ver se vai dar 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 Tá vendo os meus campos de treinar com o Drone, tá vendo ali ó Tá vendo, eu vim sempre com o Drone novo e é lá que eu vim treinar Pode ter o Drone, tá vendo aí, né? Pode ter o meu caput de treino para não te acomodar Ah! A Styr no It's Zur's S simulation E aí Eu já parei porque ele é aqui por lá, ó De caminhada, baratilhada O motor está sendo caminhada, só que é direto daqui, ó Ele já volta o carro lá na ponta Rolando o vídeo, volta eu caminhando Agora pode voltar pra dentro mesmo, depois que eu fechei aqui pra não entrar dentro O motor está sendo caminhada, o motor está sendo caminhada Está lançando a entrada Uma correção, que eu acho que é preferido da minha voz E aqui no metro Isso é um descerco O motor está sendo caminhada Com a mensola, olha a gente O motor está sendo caminhada O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.